Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como baixar tabelas do censo demográfico 2022 dos primeiros resultados que saíram agora no final de junho de 2023. Eu vou mostrar primeiro esse site que é o site que quando você pesquisa na internet, no Google provavelmente é o que vai ser representado, o censo 2022 e BGE. Para baixar os dados você vai vir em resultados, depois vai vir aqui em downloads, e aqui tem tabelas e publicações, então tem tabelas de população e domicílios, primeiros resultados. Depois você vai clicar em tabelas e vai vir para essa área e vão ter todas as tabelas que foram disponibilizadas, Brasil, grandes regiões, unidades de federação, concentrações urbanas e municípios. Então aqui a gente vai ter a população residente, área territorial, densidade demográfica, taxa média geométrica de crescimento anual, e você pode baixar no formato xlsx ou ods, eu vou baixar no xlsx. Vou baixar aqui no meu computador, enquanto ele faz o download, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, e caso você possa colaborar com o nosso canal, clique no valeu, e veja o nosso pix na descrição. Bom, foi feito o download, agora eu vou descompactar aqui no meu computador, e aqui a gente tem todas as tabelas por municípios, unidades de federação, concentrações urbanas e Brasil e grandes regiões. Vamos abrir, por exemplo, Brasil e grandes regiões. Aqui você vai ver já os valores de população, de área territorial e de densidade demográfica, para as cinco regiões administrativas e também o Brasil. Ok? Bom, além disso, a gente tem outra opção que é muito útil para quem trabalha com mapas, né? Quem quer espacializar esses dados, que é utilizar o CIDRA do IBGE. Esse link eu vou deixar na descrição, é o link do sistema CIDRA, que tem acho que todas as pesquisas que o IBGE organiza. Tem um vídeo também que eu mostro, inclusive, elaborar mapas, cartogramas dentro do próprio CIDRA, eu vou deixar na descrição para se você quiser ver. E aqui a gente tem o censo demográfico 2022. Você vai clicar nele, clicar em primeiros resultados e vão aparecer todas essas tabelas com o território e o ano disponível. Eu vou escolher, por exemplo, essa aqui, que é a 4714. Você pode escolher clicar no nome ou no número. Diferentemente desse outro link aqui de tabela, no CIDRA você consegue filtrar mais os seus dados. Por exemplo, aqui em variável, você pode escolher se quer baixar só a população, por exemplo, densidade demográfica, área territorial, da forma que achar melhor. Eu vou deixar só a população e densidade. Em ano, eu vou escolher 2022. E aqui também é muito interessante, porque você consegue restringir o que você quer baixar. Por exemplo, vamos supor que eu queira baixar os municípios do estado de Goiás. Eu vou vir aqui em município, clicar nessa seta para ele expandir. Depois, vou vir em unidade de federação, clicando aqui nesse menos. Desculpa, clicando em unidade de federação. E em unidade de federação, eu vou vir nessa opção aqui à direita e vou desmarcar tudo. Vou procurar por Goiás. E vou clicar nele. Agora, veja que ele está mostrando que vai baixar 246, dados de 246 municípios. Não os 550 ou 5.570 municípios que existem no Brasil. Feito isso, escolhendo o que você quer baixar, e aí tem muitas outras opções que você pode ver também. Você vai poder visualizar. Visualizando aqui, você consegue já ver os dados. Ou você pode vir em download. Eu prefiro essa opção. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar tabela 4714, pop. Aqui na frente, eu vou colocar Goiás, para saber que é referente ao estado de Goiás. Formato, vou escolher xlsx, mas você pode escolher outros. E aqui, é muito importante para quem trabalha com mapas, escolher o exibir códigos de territórios, que são geocódicos, que vão facilitar para você unir a tabela com os dados de população, com algum shapefile de municípios. Escolhendo esses dois, eu vou clicar em download. Você pode também pedir para ele enviar por e-mail, por aqui, a posteriori. Mas, como são poucos dados, eu vou clicar em imediato mesmo, que ele deve baixar bem rápido. Bom, então, aqui a gente tem mais um dado de população, né? Eu já tinha baixado os outros. Vou clicar em fazer o download. E abrir aqui no meu computador, para a gente ver como é que ele é representado. Diferentemente do outro, aqui a gente vai ter o código, né? Além do município e também desse dado aqui, 2022, que se refere à variável população residente, pessoas. Mais embaixo também a gente tem outra aba, que é de densidade demográfica, né? Para cada um dos municípios. Se você escolher, por exemplo, esse água limpa, a densidade demográfica vai ser de 4,303 habitantes por quilômetro quadrado. E a água limpa tem 1.851 pessoas, considerando o censo de 2022. Chegamos ao final do vídeo, então. Espero que tenham gostado e que compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Até mais!